Já é game beat, Caio Paz Esse é o game beat Elas quer o Caio Paz Então vamo que vamo Sabe fui eu memo que passei cortando a avenida de Itaga tirando de neutro e as pat Viu nós sem camisa, cordão destacando 18 elas late Se vê que sabar não tem baile, procura por ela posta meu fly Minha história esquece de distrair, louca de família ganhando a maldade Ela se abre, fala o que tem no seu coração É que o farol se copa na cara das puta, nós ganha que tá pelo cifrão Mas já não é super, você paga mais caro e come as cavala do bundão Você é o invejoso, frustrado que vive no mundo de imaginação Tô vivendo assim, chefe, bagunçando as doeste, lembrando eu tinha nada Não me insuno pra botar no pé, hoje eu piso na cara Das puta era mais cara, trago de pros moleque, traz a taça Viderança tá e tá que tá, 24 por 48 nós foi só Onde nós pole tá, os bico pose, quer ficar do lado e ficar na bota e Elas quer pousar na minha trope, só me enache o crazy Olha a mó picota, bagunçando em outro estado, eu como essas puta tudin Joga oito no meu camarim né, joga oito no meu camarim né, três já tá lá, chupa no Tati E outra cinco não sai do meu pé Disposição pra peitar com o bonde, essa veio de onde? Pra sentar no pau, ela é radical, ela não se esconde Disposição pra peitar com o bonde, essa veio da onde? Pra sentar no pau, radical, ela não se esconde Dinheiro faz essa puta feliz, faz o mundo girar Tudo que eu sempre quis, uma goma em frente ao mar Eu com um montão de din-din-din, todas as puta que me dá Fazer o que é só assim, eu vou e lá vou por cá Dinheiro faz essa puta feliz, faz o mundo girar Tudo que eu sempre quis, uma goma em frente ao mar Eu com um montão de din-din-din, todas as puta que me dá Fazer o que é só assim, eu vou e lá vou por cá Chega sem emoção, qualquer peão A solução sem confusão, dinheiro fácil na minha mão Faz as puta querendo ir pra mim, eu tô firmão Posturadão, copão na mão, não sei se vou querer ou não Sou assim, vida louca, inimigo do fim Que erro, tô perdido com as puta Elas gostam disso, dentro da minha poste Não faz de difícil, aventura louca Sou novo, sou rico Acompanho a minha rotina, no calvinho é terrível Quer saber de onde veio o dinheiro? É que eu resido lá, onde me trato igual rei E que o varas quer me dar A loira é do job, eu sei, vou te levar pra gastar Vai ter um dia de princesa, grife, cara, pausa Game beat, salve tato, salve look, trap lado Vini 720, cai o paro, comanda na rua de solta Passa dentro da X1, piloto automático, tá bebê mama Na marginal, nós esticando muito Veste froset tipo ouro na grama Na ambição, se joga e joga sujo Na hora da doze, até fala que ama Dama da noite, desbrava no mundo Chama na alta e deita na minha cama Aproveitar o momento, meu 100% Quer fuder bruto, eu acabo contigo Sou posição preferida, pra gozar na pica Enquanto eu chupo o seu mamilo Às vezes te dou pedido, sei que eu sou um pouco exibido Mas sou o seu preferido, te faço esquecer dos problemas Às vezes que erraram contigo Tipo mudar o sentido do expedito Onde eu encontro o cupido Será que um dia eu vou amar? Será que um dia eu pego esse vício? De vir à noite bebendo, fumando Gastando dinheiro e curtindo balada Será que um dia eu caso? Ativo o modo caseiro Só fique com o destino É um papel em branco Qual será o melhor caminho? Alguns vai ter espinho Mas eu não vou tá sozinho Quarto MD de novinho Facilmente vira hino Se eu relatar os fatos Das vivências dos meninos Fala pouco, conta muito E mais de dinheiro Tipo cheque no Brasil Carros velozes preto Jato mansão de hectares Com o lago dentro Essa é a tua vida Que eu tô vivendo Fala pouco, conta muito E mais de dinheiro Tipo cheque no Brasil Carros velozes preto Jato mansão de hectares Com o lago dentro Só é a tua vida Que eu tô vivendo 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 Não ligo mais pra essas Feita de amor Uma piranha Fuzil cantou É que eu tô de plantão Não é dia de me apegar Cinco puta pros criar degustar Tem neurose que não passa Tem umas que quer graça Mas eu fui gazopega Na PT de cria Uma gorguinha e urus Uma famosinha Que é caçado Passa do nosso blog site De fofoga Vai e bop E por carro story De rap e sushi Sabe nóis tá longe Quanto é É irmã de malade É que eu tô de plantão É dia de me apegar Cinco puta pros criar degustar Tem neurose que não passa Tem umas que quer graça Mas eu tô de plantão É dia de me apegar Cinco puta pros criar Degustar Tem neurose que não passa Tem umas que quer graça Se eu for gazopar Eu vou gazopar Final de semana Começou Nós tá jogado Bom de atuar No copo Isque e gelo No contato Várias puta Explanou pra amiga Quem que pega e te machuca Queridinho delas Onde passo Gera uma muvuca Madruga chegou E eu tô no charradão Na pista exibida Poxy black As gringas de outra localização Só esse ano Foi mais de meio milhão Vim me divirto Zero love Zero afeto Zero compaixão E se vir me procurar Vê se liga antes Pra não dar errado Ou com me abandonar Voltar pra mamar Só pra me vingar do passado E se vir me procurar Vê se liga antes Pra não dar errado Ou com me abandonar Voltar pra mamar Só pra me vingar do passado Dinheiro faz essa puta feliz Faz o mundo girar Tudo que eu sempre quis Uma goma em frente ao mar Eu como um tom de din-din-din Todas puta que me dá Fazer o que é só assim Eu vou e lá vou pôcar Dinheiro faz essa puta feliz Faz o mundo girar Tudo que eu sempre quis Uma goma em frente ao mar Eu como um tom de din-din Todas puta que me dá Fazer o que é só assim Eu vou e lá vou pôcar Esse é o game beat Caio Paz Esse é o game beat Elas quer o Caio Paz Então vamo que vamo Eu vou e lá vou e lá vou pôr Eu vou e lá vou pôr